A minha dúvida é com relação à curva de tons. Ultimamente eu tenho trabalhado, eu quero chegar a uma determinada tonalidade com essa curva de tons, mas eu não consigo chegar nessa tonalidade. Você diria, teria algum exercício, alguma coisa que a gente poderia fazer para melhorar esse pós-processamento, para chegar em uma curva de tons? Eu vi até uma foto sua bastante interessante, que é uma cor parecida com a cor outono, que você deixou uma foto aí, não sei se ela está pós-processada. Mas a minha dúvida é justamente essa, eu gostaria de saber se tem alguma forma de eu aprender melhor a curva de tons. Então tá bom, vamos lá. Você viu agora na live uma foto dessas? Isso, isso, isso. Moço, isso aqui é arquivo RAW, eu cheguei ontem, isso aqui não está editado. Nossa, então foi só a luz. Claro, só a luz. Vamos lá, deixa eu mostrar de novo. Essas fotos aqui que você refere? Isso, isso mesmo. Isso aqui é arquivo RAW, tá vendo? Vou te mostrar aqui. Arquivo RAW, bruto. A-R-W, arquivo da Sony. Arquivo RAW, brutão. Então isso aqui é arquivo bruto, não tem edição nenhuma. Estou ali no Photo Mechanic aqui para provar para vocês. Então o que acontece? Isso aqui é dominar a luz. Primeira coisa que você tem que fazer para você ter uma fotografia com uma cor interessante é você usar a luz bem na hora da captura. Isso, cara, isso foi... É muito louco, porque a maioria da galera peca nisso. A maioria dos fotógrafos, ele acha que ele vai conseguir fazer o acabamento dele na edição, e eu acho que tem uma parte do processo que é na edição mesmo, mas a edição não foi feita para salvar, a edição foi feita para melhorar, o que já é bom. Então é importante você ver essa luz na hora da fotografia. Outra, número dois. Eu acho que você está confundindo curva de tons. Porque a curva de tons, ela não deixa a cor, sei lá, não é ali que eu faço minha cor douradinha, não. Então primeiro, luz. Número dois, eu tenho uma curva de tons normal, simples, sem mistério nenhum, e balanço de branco, um pouco mais quente. Basicamente é isso, cara. Mas as minhas fotografias saem assim da câmera, então elas basicamente sofrem um pequeno ajuste de edição, mas que é muito rápido, muito sutil. Então assim, eu adoraria te dizer assim, cara, aperta no botão tal, aperta no botão tal, e faz a curva de tom tal, e você vai ter o resultado tal, mas eu estaria mentindo para você. Não é. Entendeu? Está aqui a prova, está aqui os arquivos todos em RAW. Justamente, vou te mostrar como é a prova que muda tudo, vou te mostrar aqui. Aqui a gente tem esse ensaio agora no final do dia. Agora você vai ver como vai começar a mudar. Aqui o sol começou a sair já, foi saindo o sol, aí fiz algumas fotos aqui dela. E aí, aqui a gente praticamente não tem mais o sol agora, a gente tem ainda um pouquinho do dourado na água. Você está vendo? O sol está lá, está super se pondo. Então aqui eu já parei de trabalhar com esse tom, e comecei a trabalhar muito mais já no contra-luz. No contra-luz, só que uma luz bem mais fraquinha. Então você vê que já mudou. Então por que isso já mudou? Depois agora, na pós, a gente vai dar uma esquentadinha, vai dar uma melhoradinha, deixar tudo isso no mesmo tom. Mas assim, o que eu estou tentando te dizer? Olha como agora mudou. E por que mudou agora? Porque agora a luz que está entrando nessa foto é muito diferente da foto de antes. Você está entendendo? Então é essa a diferença. Agora não temos mais esse sol forte. Agora a gente está naquele momento em que o sol começa a se pôr. E aí a gente já não tem mais aquele flare tão forte. Olha a diferença. Isso aqui é contra-luz também. Só que antes, o contra-luz estava dessa força aqui. Por quê? Porque o sol estava mais forte. Então eu estava usando o contra-luz de forma mais interessante. Olha aí. Sacou? Então basicamente eu tenho que treinar um pouquinho mais do balanço de branco e começar a enxergar melhor a luz que eu quero aplicar na foto. Eu tinha muito receio, na verdade, de mexer na configuração do branco da fotografia justamente por ter medo de errar na configuração do balanço de branco. Mas, cara, se a fotografa no JPEG ou RAW? Eu estou fotografando RAW. Então não tem que se preocupar em nada, cara. Alguém está dizendo assim, daí alterou o Kelvin. Eu não altero o Kelvin. Eu sempre mantenho o mesmo Kelvin. O que mudou, cara, isso é muito louco, cara. Eu não sei. Eu fico às vezes pensando assim, cara, que louco, né? O cara falou assim, ah, mudou o Kelvin. Cara, não mudou o Kelvin. Mudou a temperatura da cor. É isso? É simples? Eu fico me perguntando, às vezes, como os fotógrafos não conseguem identificar. Por exemplo, a minha janela aqui geralmente fica aberta. Então, se está um dia... Se vocês olharem aqui essa live, vocês vão reparar que, às vezes, está bem amarelo a cena da minha live. Por quê? Porque o sol está entrando e o sol entra aqui nessa época do ano. Então ele amarela toda a sala. Porque ele esquenta a sala, ele amarela a sala. Logo, quando é um dia nublado aqui, ou está chovendo, a cena fica bem mais branca, fica bem mais azulada. Por quê? Porque o sol não está entrando na sala. Logo, a luz é diferente. Então, assim, não é o Kelvin que muda. É a luz que muda. Entendeu? Então, por exemplo, eu fotografo sempre em Kelvin. Sempre em Ró. Sempre em Kelvin. Então você não tem que ter medo. Por quê? Porque na edição, lá na edição, você pode fazer o ajuste fino do balanço de branco. E se você está fotografando em um arquivo Ró, ele não perde nada da qualidade. Não perde nada. Então o arquivo Ró que você tem na tua câmera, ele leva consigo todas as outras... Todas as informações do balanço de branco. Então você pode trocar o balanço de branco na pós sem ter nenhuma perda de qualidade. Agora, se você escurecer, ou clarear, ou fazer outra alteração, aí sim você vai perder um pouco de qualidade. Mas o balanço de branco você pode ficar tranquilo, cara. Valmir, que você não vai ter perda de qualidade. Então o que eu te aconselho? Duas coisas. Primeiro, ou você usa o balanço de branco no automático mesmo e não está nem aí para ele. Desconsidera ele. Use ele em automático e depois você faz esse ajuste fino na pós. Ou você usa em algum Kelvin que você curta. Eu gosto de fotografias mais quentes. Então eu já uso na minha câmera um Kelvin que deixa minhas fotografias mais quentes. Entendeu? Então sim, é isso que eu te recomendo. Mas, de qualquer forma, na pós, a gente vai fazer esse ajuste fino do balanço de branco. Da curva não, tá? Da curva a gente tem uma curva de tons, que é a nossa curva de tons que está no nosso preset. Está no meu preset. Então o que acontece? Quando a gente importa essas fotos aqui para editar, eu já aplico o nosso preset padrão. Porque é sempre igual, né? É sempre igual. A gente segue a mesma autoria, a gente segue sempre a mesma linha. Então quando eu importo no Lightroom, já importa com o preset. Isso quer dizer o quê? Já a curva de tons está lá. Ninguém não mexe mais na curva de tons. A curva de tons não se mexe mais. Por que não se mexe na curva de tons? Porque eu quero seguir sempre a mesma linha das minhas edições. Sempre a mesma linha das cores, né? Então o que acontece? Agora, no balanço de branco eu vou ter que mexer. Por que tem que mexer no balanço de branco? Acabei de te mostrar. Tem algumas fotos bem mais amarelas e outras menos amarelas. Eu não posso entregar esse material assim. Meu material tem que ser com a mesma cor. E por que tem umas mais amarelas e outras menos amarelas? Porque o sol estava mais forte e o sol estava mais fraco. Então automaticamente a temperatura da cor muda. Então o que a gente vai fazer? Na pós, na nossa edição, a gente vai fazer esse ajuste fino do balanço de branco. Que é arrastar um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio. E faz esse ajuste fino rapidão. Então é muito rápido e muito simples, cara. Com certeza essa é a parte mais simples da fotografia. Enxergar a luz, perceber a luz é que é a grande sacada. Como é que você faz um flare, por exemplo? Muita gente quer essa corzinha amarelinha. Por exemplo, a maioria das pessoas quer isso. Só que aí o que acontece? Isso aqui está um flare perfeito, na minha opinião. Parece pouco aqui. Mas depois, na pós, a gente vai puxar um pouco mais esse amarelo. Tem muita gente que puxa o amarelo já todo na câmera. E aí também não funciona. Entende? Então o que acontece? Você tem que saber, por exemplo, como fazer um flare na câmera. Porque muitas pessoas colocam a sua câmera de frente para o sol. E aí dá ruim. E aí dá ruim. Tem que ser sempre meio de canto. Fiz algumas aulas já falando sobre isso. Então, resumindo. Sim, você consegue esquentar a sua fotografia com o balanço de branco. Isso mesmo. Com a curva de tons também tem como esquentar um pouquinho. Mas você pode fazer isso. Mas não esquece que tudo começa com uma boa luz. Tudo começa com uma luz boa. Se você tem uma luz boa, se você tem uma luz mais quentinha, uma luz mais interessante já na hora da captura, fica muito mais fácil na hora da edição. Então na edição você não perde tempo. Você faz só esses pequenos ajustes. Tá bom? Bom, essa foi mais uma Desconsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar um, dois, três, quatro ideias, insights, sacadas, para aplicar na sua fotografia. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal, ou então me segue aí no Instagram. Vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, desconsplicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo 11 horas da manhã no meu Instagram, solicita sua participação. Talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like. Tamo junto, até a próxima Desconsplicando. Valeu!